Segundo a mãe, ela procurou atendimento para a filha neste posto de saúde no Parque Bandeirantes, em Rio Verde. Chegando no pronto-socorro, as enfermeiras que ficam ali na frente, logo viram todo o sangue, realmente ela estava toda coberta, e falou, mãe, pode já entrar. E eu entrei. Ao entrar, veio uma enfermeira, né, e ela olhou para a minha filha e disse, olha, mãe, ela está consciente. Só que a gente não vai poder continuar o procedimento, devido a ela não estar com a documentação, foram buscar agora, porque eu moro muito próximo ao posto. Mas a enfermeira não teria aceitado iniciar o atendimento da criança sem os documentos, alegando que este é o protocolo a ser seguido. Logo após, ela disse assim para mim, olha, se você quer atendimento mais rápido, sem documentação, você deveria ter de uma rede privada, o que eu achei, assim, o que eu fiquei mais indignada. Segundo a mãe, a criança só foi atendida após ela ameaçar ir embora do posto de saúde e denunciar o caso. Foi quando ela veio do nada, segurou no meu braço, fortemente, se agarrou mesmo no meu braço, eu falava, larga o meu braço. Não, você não quer que eu limpe a sua filha? Eu vou limpar de forma bem grosseira mesmo. Eu falei, não, eu não quero que você limpe a gente. Você deixa a minha filha nervosa, a minha filha está gritando, por favor, me larga, me solta. Ela me chamou em uma saleta e começou a gritar, ser grosseira, e disse, ah, então, você quer chamar, então, TV, você quer chamar a rádio, já quer expor aqui, por causa de um documento que você não trouxe, como se eu estivesse negando o documento, eu não estava me negando. Era um momento assim, acredito eu, que quando você é um momento nervoso, um momento desse, o que você pensa? Salvar. Para tentar acalmar a situação, outros funcionários deram atendimento à criança, que inclusive precisou levar pontos no machucado. Indignada com tudo o que passou, a mãe tentou por telefone formalizar uma reclamação na Secretaria de Saúde. Ela aguardou por mais de 20 minutos na linha e não conseguiu fazer a reclamação. De acordo com a Lei da Saúde e a Constituição Federal, saúde é um direito fundamental ao ser humano e que o Estado deve prover. Nós tentamos conversar com a enfermeira denunciada, mas ela não estava no plantão. Um funcionário que prefere não se identificar, confirmou em áudio todo o ocorrido e disse ainda que esta não seria a primeira vez que a enfermeira tem esse tipo de atitude. Isso não é a primeira vez que acontece com essa enfermeira, que sempre no plantão dessa enfermeira ela trata com agressividade de palavras e gestos os pacientes e as mães dos pacientes também.